Ai, 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 minha cabeça. Ei, 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 Joana, 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 acorda! Eu já tô acordado e de pé, teu burro! Já, já vi que acordou de mau humor, né? Cruz credo. Mas onde é que a gente tá? Que que aconteceu? Bom, acredito que sobrevivemos à explosão da nave e fomos jogados aqui. Ué, eu sei que minha cabeça tá meio zoada e talvez eu esteja imaginando coisas, mas a gente não tinha ido parar num outro lugar, que era tipo uma ilha, que tinha um canibal lá? É, eu me lembro vagamente de algo assim. Deve ter sido uma alucinação. Ô, filha. Pois é. De qualquer forma, onde é que a gente tá? Você é mesmo um incompetente que se diz capitão. Não prestou atenção nas instruções durante o curso de astronautas? Quando explicaram sobre os planetas? Claro, claro que eu prestei atenção, mas é óbvio. Haha, free fire é muito bom. Vou chamar de free-faz. Vai ser free-faz. Mas é que eu acho que nesse dia eu tava passando mal. Pela neve a gente deve ter chegado no planeta Apollos. Que maravilha! Então se você sabe onde é que a gente tá, diz logo onde é que a gente pode encontrar algum abrigo. Não tem abrigo, seu idiota. O planeta Apollos é totalmente inabitado. A gente tá ferrado. Que pessimista, cara. Tá parecendo o falecido aginô? A gente só tem que pedir ajuda. Você é surdo? Eu acabei de falar que o planeta é inabitado. E eu acho que você tá errado. Ué, como assim eu tô errado? Eu prestei atenção nas aulas, teu animal. Planeta Apollos é inabitado e ponto final. Você acha então que tá certo? É claro que eu tô certo. E você acha que ele tá certo? Não, ele tá certo não. Mas é claro que eu tô... Peraí, quem é você? De onde diabo você surgiu? Eu sou o Ciano. Eu tava indo desde o princípio. Da criação? Não, não. Na conversa de vocês dois. Ah, tá. Mas por que você tá aqui nesse planeta? Como é que você chegou até aqui? Peraí, meu telefone aqui tá tocado. Alô? Ciano não escuta, senhor? Então, ele vai entrar no final. Lando mais três. Eu tô demorando porque eu encontrei dois astronautas aqui. Ah, aham. Tá certo. Um vermelho e um preto. Ele vai entrar no final. Lando mais três. Sim, sim. Tenho certeza. Mas, o quê? Levar eles pra base? Mas, e se... Ah, devagar, senhor. Tá bom, tá bom. Não se estresse. Eu vou levar eles já. Deixa comigo. Até mais. O que que era? Não, não, não. Não foi engano. O quê? Pra cima de mim? Você tava claramente falando com alguém que você conhecia. Eu não sei do que você tá falando. Foi engano. Poxa, eu te entendo. No meu caso, eu vivi ligando os telefones suspeitos aí com o DDD-011. Eu acho que é telemarketing. É isso aí. Venham comigo que eu vou levar vocês pra base. Que base? Esse aqui não é o Planeta Polos? É, é sim. E você acha que eu sou idiota? Eu sei muito bem que o Planeta Polos não tem nenhuma base. Joana, Joana. Já disse que você tem que passar a confiar mais nas pessoas. Não, não. Eu tenho certeza disso. Ah, você é meio bomba, hein. O Planeta Polos não tinha nenhuma base. Mas isso foi há 20 anos atrás. Tá vendo, Joana? Paga de sabichão, mas não prestou atenção em nada nas aulas. Igual eu. O Polos é desabitado e não tem base. Isso tá muito esquisito. Esquisito é eu aceitar andar de boa do lado de quem dá voador em deficientes. Mas nem por isso eu fico remoendo isso. Arrrr! Ali no mais, eu como capitão digo que iremos até a base. Maravilha. Só me acompanhar então. Vem por aqui. Bora logo, Joana. Arrrr! Cadê esse ano? Já faz tempo que ele saiu. Ele tinha saído pra poder checar a possível queda de astronautas. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Olha, aparentemente ele tá voltando. E tem companhia. É o quê? Companhia? Deixa eu ver. Olha, tem um vermelho e um preto com ele. Eles têm maior cara de otário, né não? Ahahahah! Eles têm exatamente a mesma cara que você. Só que eu que é diferente. Ah... Vem cá. E o que é que tem nessa base que a gente tá rindo? Lá tem os astronautas como nós trabalhando. Trabalhando em quê? Ah, é... Você pergunta demais, Joana. Vai estragar toda a diversão e tomar spoiler. Mas é óbvio que eu pergunto. A gente tá indo em direção a suposta base que não deveria existir nesse planeta que deveria estar desabitado. Eu já disse que isso foi há mais de 20 anos. E eu digo que isso é besteira. Poucos meses atrás eu obtive a informação de que Polos era desabitado. E agora você diz que isso foi há mais de 20 anos? Tem algo muito errado nisso. Joana, eu vou ter que falar quantas vezes pra você parar de confiar de tudo? Você deveria seguir o meu lema. E qual é? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Esse é literalmente o pior lema que o capitão poderia ter. Senhores, estamos chegando. Eis a base Polos. Uau! Que? Essas pelucas quebradas que é a base? Não seja rude, Joana. Isso é moderno, é? Tipo aquelas empresas joviais que tem teto sem acabamento e parede sem rebô. Mas peraí. Isso aí me parece familiar. Onde é que eu já vi isso antes? Deve ser um de javu. Não, não. Isso é extremamente familiar. Tenha certeza que já vi isso antes. É, já viu sim. Já viu sim. Bom, vamos lá? Eu vou apresentar vocês pra galera. Fala aí, Douradão. Tudo beleza, parça? Cadê a galera? Eu, hein? Que jeito de falar é esse? Quer pra ser descolado pras visitas? Desculpa. Você ouviu a voz dele, Joana? Deve estar resfriado. Dele? É claramente uma mulher. O quê? Tá maluco? É um homem com resfriado. É mulher, teu animal. De qualquer forma, os outros estão lá dentro? Claro que sim, né, queridinho? Vou levar vocês lá. Aqui estamos. Galera, esses aqui são os nossos novos colegas. Sejam bem-vindos. Vocês vão morrer. Mel, o quê? Ah, não leve ele a mal. O cinza é bipolar. Ah, tá. De qualquer forma, como vocês podem ver, esse aqui é o nosso time. É um socinano, tem o dourado, aquele é o cinza, tem a vinho, a rosa bebê e um branco. Ei, ei, branco? É, mas ele não é de conversar muito não, afinal ele é mundo. Mas o quê? Você é uma traca? Vocês conhecem ele? Você está vivo! Nossa, que bom! Me desculpa pelo mal-entendido na nossa nave. Mal-entendido? Você parecia bem convicto quando bicou a cara dele para o vácuo do espaço umas horas atrás. Ah, o quê? Foi o mal-entendido. Não, não é por isso que a gente ficou surpreso. É, quem nunca chutou a cara de alguém do nada ou então tacou fogo na escola, né não? Para, para a cinza, para, cinza mal, cinza mal. Eu, hein? Vocês disseram que conhecem ele, mas deve ter algum engano. Impossível! Branco e mudo só pode ser uma traca! Mas, não pode ser, porque ele chegou nesse planeta cinco anos atrás. É o quê? Encontramos ele exatamente da mesma forma que encontramos vocês, perdido na neve e trouxemos ele para cá. Mas então não tem como ele ser uma traca? Que coisa! Que coincidência ele ser mudo igual a uma traca? Eita galáxia pequena! Não! Ele de fato é uma traca! Seria coincidência demais! Além do mais, eu jamais esqueceria essa cara de otário dele! Ha, ha, ha! Se ferrou! Ele tem exatamente a mesma cara de otário que eu! Ah, não, não, pera aí! Não era essa fiana, não! He, he, he! Você é muito kawaii, verde cun! Caramba! Eu tô rodeado de idiotas! Enfim, você é uma traca? Hum, hum, hum! Entendi! Entendeu o quê? Ele disse... Hum, hum! Dando a entender que não é uma traca! A gente já passou por isso e eu tô cansado de discutir com o maluco! Bom, de qualquer forma, senhoras e senhores, quem é o líder daqui? Leve-nos ao seu líder! Ah, é o chefe! Verde! Ele tá aqui antes de todo mundo! Ei, verde! Ele que dá as ordens por aqui! E eu meti com o daçai, verde cun! E a gente chama ele de... Verde! Seu Zé Ruelo! Fica quieto! Esqueça das ordens, meu grande amigo! Meu amigão! Ah, é verdade! Então, não tem chefe! Todo mundo aqui é igual! Quê? Que cara de pau! Além de burro! Bom, então como vocês não têm nenhum líder... Como assim? Você não entendeu que eles claramente têm um... Como vocês não têm nenhum líder... Como capitão, eu vou assumir a responsabilidade de ser o líder de vocês também! É o quê? Ah, lá vem! Você é do nada! E como seu capitão, sob meu comando, não existe essa de chamar uns aos outros pelas cores! Nani! É, tá vindo mesmo! Do que você tá falando? Sendo assim, chegou a hora de nomear vocês pra acabar com qualquer vestígio de racismo! Do nada! Você chegou até meia das minutos, já se declara líder e agora diz que vai dar nomes pra gente! Vocês têm líder ou não? Bem, não, mas uma coisa... Então pronto! Você tá reclamando a toa aí! Tá reclamando por reclamar! Então por causa disso, você vai ser a estraga-festas! Você! Eu? Isso, você! Vou ser sincero com você! Eu e o Joana, a gente ficou em dúvida se você é homem ou mulher! Queridinho! Não me limito a esses conceitos binários! Eu sou fabulous! Assim como a minha cor dourada, eu estou acima desse... Você é o diarreia! É o quê? Pra não ofender tua sexualidade, no teu caso exclusivo, eu me baseei exclusivamente na tua cor! Mas minha cor é dor! Você tá brilhando? Não literalmente, mas... Você já viu o cocô que brilha? Óbvio que não! Então, se não brilha, é a cor de bosta! Você agora! Eu! Você vai ser o Gengis Khan! Tipo o Conquistador? Exatamente como o Conquistador! Legal! Ei! Que foi? Por que é um nome tão maneiro assim pra ele? Não é um nome maneiro! Como não? Mó Conquistador Sagnário? O Gengis Khan era de qual país? Da Mongólia! E quem nasce na Mongólia é o quê? É a Mong... Ah! Entendeu? Entendeu? Boa, boa! Admito! Agora é... Agora é você aí, ô Bipolar! Você tá falando comigo? Pra facilitar todo mundo lembrar, você vai ser o Gadernal! Eu vou te matar! Mas depois que eu te abraçar, meu amigão! Você aí, da voz fina? Hi! Pelo porco que você falou, me pareceu muito fã da cultura oriental! Sou sim, Capitão Sun! Então é moleza! Você vai ser a K-Poper! Baca! Eu gosto de animes! Baca, Baca, Baca! Eu não consegui entender muito o que você falou porque eu não falo chinês! Mas meu animal favorito é o porco! E você? Que trouxe gente pra cá? Sim! Você vai ser o NASA! Por causa da empresa espacial? Não, não! Por causa da tua voz! E pra não ficar nenhuma dúvida, esse aqui é o Joana Rabugenta! E eu sou o Capitão Máximo Poder! Eu odiei isso! Cala a boca, cor de cocô! E o branco! Já falei que é pra parar de ser racista, mas em homenagem ao nosso falecido amigo, vamos chamar ele de Matraca 2! Bom, sou um líder extremamente benevolente, sábio e modesto. E por isso eu vou ouvir de vocês, Gentalha, o que vocês fazem por aqui porque eu quero guiá-los com a minha sabedoria infinita. Bem, na real, a gente está trabalhando na construção da finalização da base para ser um lugar digno para os novos astronautas. O problema é que para concluir a construção a gente precisa de um reator e sabemos que tem um enterrado em algum local perto da base, mas nunca conseguimos encontrar. Peraí, peraí! Isso não faz sentido nenhum! Por que um reator estaria enterrado em algum local perto da base? A gente não sabe na verdade, só estamos seguindo as ordens do chão. Mas o que está acontecendo no seu terremoto? Caramba, verde! Você tinha que ficar abrindo tua boca! Pensa não! Nossa punição chegou! Mas eu não falei nada demais! Às vezes nem foi por culpa minha dessa vez! Parece que a gente vai morrer! Meus amigões!